Meus amores, aqui só para vos mostrar o cafezinho feito com as cascas do maracujá. Deixa este ficar um bocadinho mais pretinho e depois passa aqui no liquidificador. Tem muito aqui, muito passadinho, ok? E depois passa aqui no passador, faz este cafezinho maravilhoso. Façam este café que é muito bom para a saúde, vitaminas, também para outras coisas. Quando ele não está tão queimado, claro que é para a diabetes, mas depois tem muitas outras vitaminas. Aqui, por exemplo, o da muca também, cafezinho para asma. Hoje é só para isso, para dar um alô e dizer aproveitem, façam um cafezinho bom de todas as nossas coisas e dá para a saúde. Beijo!